E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, estejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Hearthstone E como sempre eu começo mostrando o deck que eu vou usar hoje, pra caso vocês queiram copiar Mais uma vez eu tô usando meu Paladino Trap, orem agora, pausem o vídeo, copiem caso vocês queiram e bora pra partido O conceito desse deck é muito fácil, é manter o controle de campo e dar bastante dano com alguns minions, com alguns lacaios que vão ficar sempre tunadões Eu estou no rank 8 e estou a uma vitória do rank 7, na real se eu ganhar, que aliás eu preciso muito ganhar, eu vou entrar com vitórias consecutivas Vou ganhar duas estrelas e eu vou me estabilizar no rank 7, o que é algo muito bom, só 2% dos jogadores de Hearthstone chegam no rank 5 E essa é a minha meta maior esse mês, mas se possível esse mês eu acho que a gente consegue chegar, quem sabe, no lendário com esse deck É um deck realmente bem forte, vamos ver o que vai acontecer agora nesta próxima partida, se não vai vir um... ok, veio um mago Vamos pensar Ok, eu vou manter o Azucrinatron, eu vou manter o mini robô E eu vou manter a defensora, eu sou o primeiro a jogar Por que que eu vou manter essas 3 cartas? A defensora talvez não seja uma boa ideia Porque ele vai ter... não... A defensora... É uma boa ideia Porque se ele descer por algum motivo, aquele robôzinho que... Provavelmente ele é um Mecha E eu já saí bem porque eu comprei uma Guardiã dos Segredos que eu vou deixar aqui no campo inicialmente Se ele vier com um... Um daquele bichinho que deixou os robôs mais baratos, aquele robôzinho, eu preciso matar ele o mais rápido possível Vamos ver se vai ser um Mecha Mage Ele desceu uma moeda E ele acabou de descer Esse cara que eu tava falando Mecha do Transador Isso é um problema Porque, por exemplo, ele já desceu um Gnome de Corda de graça Olha que dor de cabeça que esse cara já me deu no começo de jogo Mecha Mage é uma bosta Ele não vai bater com esse cara nem fudendo E eu só vou matar esse cara pelo que eu tenho na minha mão a hora que vier a defensora Então eu vou descer o Azucrinatron, certo? E eu vou bater com ela na cara dele Que já começar a dar um pouco de dano Eu poderia ter matado esse Gnomo Mas eu acho que talvez não seja o que eu mais procuro Até porque eu não sei se eu quero que ele tenha uma peça sobressalente na mão dele Ele vai tirar o meu escudo ali Ele vai bater com o Gnomo E talvez ele bata com o Mecano Transador Na minha Guardião Que eu acho bem difícil Porque a última coisa que ele quer é que esse bicho tome dano Não, ele deu porrada mesmo Ele fez questão de manter o meu campo limpo Que cara estranho, velho Ele já queimou a mana dele Quando ele usou a bola de fogo Ele não tem o que fazer Ele vai passar a rodada Eu precisava que ele tivesse segurado mais uma rodada Que desgraçado, velho Ele não segurou Ele não retrancou Então a gente vai descer um mini robô blindado Que eu sei que ele não vai bater Ele não vai bater Ele vai bater na minha cara Não faz sentido pra ele sacrificar o Mecano Transador dele Porque ele vai descer agora um bicho bem baixo Ih, caralho Nossa, dependendo do que vier Ele pode descer algum robô de graça Não, não veio nada Ok, ele vai bater na minha cara Como já era de se imaginar Beleza, eu vou conseguir Não, ele vai descer alguma coisa Algum robô, quer ver? Esse bicho aqui é o meu maior problema em campo por enquanto Aliás, é o único problema em campo Mas é o meu maior problema no baralho dele Ele baratear esse bicho aqui Ele baratear os robôs dele é muito chato Por exemplo, ele acabou de descer um rompe-neve de graça Mas beleza, eu tô sem dor de cabeça agora Porque eu vou pegar a vera prateada Eu vou bater com ele aqui E com a minha vera prateada nele Eu heal dois de vida Eu tomo dois de dano E eu limpo o campo dele E eu mantenho a vantagem temporariamente Eu sei que ele tem algum buff na mão dele Que é essas duas cartas aqui que ele tá guardando É importante observar os sinais que o inimigo dá Porque ele apontou já duas cartas pro mecano dele Então eu sei que ele tem como deixar os bichos dele de alguma maneira mais fortes Eu não sei exatamente como, mas ele tem Esse negócio de trocar skin me deixa todo confuso Ok, ele usou outro portal instável Isso é bem chato E veio algum bicho bem barato pra ele E veio algum bicho... Ok Esse cara é bem chato E ele conseguiu descer um velho lobo de mal Agora praticamente de graça Porque custa cinco Ele custou menos dois E menos dois portais Ele pagou uma mana nele E ele desceu a camuflagem Que era o que ele tinha na mão Pra turnar o bicho dele Que eu falei a princípio Ok Nós temos alguns problemas em campo E o que eu posso fazer É obrigar ele a descer esses problemas Então o que eu vou fazer Primeiro de tudo é turnar o meu robô Dar uma porrada aqui na cara dele Porque eu tô congelado Redenção vai ser interessante E espírito competitivo nem tanto Quanto redenção nesse momento Então eu vou descer redenção Porque o que pode acontecer? Ele pode deixar o meu robô vivo Que é uma burrice Ou ele pode fazer a troca Do velho lobo do mal dele Que foi muito barato Pelo meu robô O que seria a jogada inteligente dele É fazer Vamos ver É, ele vai fazer essa troca Beleza E aí veio o meu segredo E traz o meu robô de volta com redenção De novo com o escudo Então foi uma boa decisão Descer o meu Meu redenção agora Até porque vem outra redenção agora Quando eu descer o meu Desafiante misterioso Ele vai colocar uma porrada de segredo Eu vou matar Esse bicho Certo? O ideal era eu limpar o campo dele Mas como eu não vou conseguir limpar o campo dele Principalmente por causa desse robô Eu vou bater na cara dele Quando ele bater Se ele descer algum bicho muito bom agora Vai rolar o meu O meu O meu Constrição Tá aqui ó Constrição Ele vai descer Ele vai ficar com um de vida Ele vai tentar bater Com esse robô Ele vai ter um desvio Com o Sacrifício nobre E o Sacrifício nobre Vai gerar ainda vingança Que pode ser que equipe o meu robô Que é a minha maior vontade Porque equipando o meu robô Ele vai bater na minha cara? Tá, foda-se Ele não vai bater no cara nenhum Essa é a verdade Ele tá o que? Ele tá economizando a mana dele Pra ver o que os meus segredos vão fazer Ele sabe que ia ter segredo Então ele bateu Ele tomou um de dano Ele equipou um dos meus agora com o Vingar E aquele bichinho ali vai voltar pro campo Ó Beleza Ele foi bem no meu robô Era tudo que eu queria E aí vem o Redenção E volta ele pra campo Isso é bom Porque eu posso dar o segundo hit E matar esse robô chato E é esse o meu plano Na real Quero limpar o campo dele Ele é um Mago Explosivo Goblin Vamos torcer Ai, filha da puta Tá, veio Contrição Contrição me ajuda Ele limpa o campo Deixa esse cara com um de vida também Que é bem legal E ele congelou o meu robô E matou o meu robô Que filha da puta, velho Caralho, eu tô jogando contra um tremendo filha da puta Veio mais um desafiante misterioso Que é interessante Mas eu acho que eu não tenho mais segredo no baralho Com a defensora eu mato um deles Com o outro eu mato o outro deles Mas o problema é que vai vir uma criatura aleatória aqui Isso me preocupa um pouco Estou pensando Eu não quero tomar 4 de dano nele Mas nem 5, né? 5 ali eu vou trocar o que é uma coisa que eu não quero Hum... Ok Eu posso deixar ele tentar bater Mas não Posso bater ali É o que eu vou fazer Eu vou pegar a defensora A gente vai bater Neste bicho Com a defensora Porque Eu evito de tomar muito dano com ele Certo? Vem o segundo milhão dele Que é um Combo Caos e um de dano Eu vou me livrar dele Chamar um desse Um espírito competitivo Hum... E é nóis Estão os dois com uma carta na mão Eu estou com o campo um pouco mais forte Ele vai provavelmente fazer essa troca Porque ele não vai deixar eu com o recruta Ah não Ele dá uma bola de fogo no recruta e mata, né? É Ok Bola de fogo foi uma ideia bem inteligente também Desceu uma moreia Ele vai bater aqui e fazer essa troca Ok Eu tenho um hit da defensora Que eu vou matar essa moreia Tá os dois no top deck Eu com uma carta a mais Eu com uma carta a mais e uma facada O que eu vou fazer? Eu vou matar a moreia Vou rilar um de vida no final das contas ainda Mesmo depois de bater Eu desço o malabarista E eu desço o desafiante O desafiante vai trazer mais algum segredo Mais dois segredos Eu trouxe sacrifício nobre e vingar E é tudo o que eu preciso Eu tenho controle de campo Eu tenho duas cartas boas em campo Eu tenho três armadilhas Inclusive contrição Não é uma delas ou não? Não, não é Eu tenho espírito competitivo Sacrifício e vingar Beleza Beleza Conceita mais um, mais um Mecanoide Ok Sem problema Espírito competitivo agora Deixou meus bichos mais fortes E agora eu vou dar facadas E eu tenho consagração Cara Isso é bem legal Porque o que eu vou fazer agora? Ah Isso ele vai rolar uma facada Vamos ver em quem Ok Não era a facada que eu esperava Mas eu tenho consagração Eu vou manter o campo dele limpo Essa é a minha prioridade Por enquanto Eu quero deixar qual dos dois? Eu tenho como não trocar? Tem Eu tenho como ficar com os dois em campo Beleza Ai, caralho Eu não precisava nem ter matado Porque eu tinha um sacrifício nobre E não ia ser ruim Eu deixar ele com o bicho Tudo bem Foda-se Eu limpei o campo dele Eu tô com meus três minions Eu tô com bastante vantagem Ai, bosta Esqueci da bola de fogo Ah, mas vem o vingar O vingar talvez venha ainda Pro meu punho Vamos pro punho Boa, garoto Eu tenho dois monstros fortes Em campo novamente Ah, caralho Outras o Klinaton Que seria da puta rabudo, velho Ah, caralho Puta, que canseira Que esse cara vai me dar Que isso aqui na tombe Que merda Que merda Ele vai matar um dos meus Puta, ele vai matar o meu O meu carinha aqui Com O que eu tenho aqui na mão Eu tenho um sacrifício nobre Vamos ver o que ele vai fazer Ah, não, tudo bem Eu pensei que eu tinha passado Não, mas eu não vou matar esse bicho Porque ele vai ter a bola de fogo Ele vai encher o saco Com essa porra Eu vou arriscar Deixar Eu não deveria deixar Nenhum lacaio dele vivo Porque eu tenho lacaios em campo Mas eu vou arriscar Deixar o azul Klinaton dele vivo Porque caso ele tem que jogar A bola de fogo e bater Vem o sacrifício E eu sacrif... Isso, é isso que eu queria Sacrifício Beleza Aí, ó Ele deu o daninho dele ali Ele morreu Eu não gastei nenhum minion E a bola de fogo dele Não mata nenhum dos meus A não ser o meu Recruta pro Antipatria Que tá aqui Se ele passar É porque ele já desistiu Se ele não der a bola de fogo No meu recruta Ah, ele usou Beleza Beleza, ele não tem o que fazer Ele absolutamente Não tem o que fazer Ah, sério? Ele tem um Leroy Com vestida Filha da puta Fez bem Fez bem Fez bem Mano, eu tenho um controle de rampa Absurdo Que o Leroy ainda pra variar Me deu esses dois robozinhos Era pra eu ter um bicho aqui Bem forte Mas tudo bem A gente tá bem tranquilo Nessa partida Eu acho que a real É que eu vou ganhar Eu honestamente Tô achando que eu vou vencer Galera Foda-se Ele deu Impact Wing Pra matar o meu recruta Beleza Não me preocupa também Vem uma preparação de batalha Bem foda-se também Como é que eu posso matar esse bicho dele Gastando o mínimo de recurso possível Bater aqui e perder um E é pra voltar um bicho Aleatório Beleza A protetora sulfúria Eu dou outro aqui Limpo o campo E desço mais três Punhos de prata Além de tá com uma arma agora Caralho Eu podia não ter perdido Bom foda-se também Foda-se Lotei meu cara Cara Temos eu com o campo cheio E ele no top deck A chance do cara É muito baixa Sério É muito baixa Ele pode ter um daquele negócio Que limpa o meu campo Mas ainda assim Eu vou ficar com o Com o mini robô Porque ele tem o Ah não Mas ele daria uma bola de fogo É Ele pode limpar o meu campo Com uma carta Se ele puxar aquela carta Que limpa o campo Sabe aquela Aquela rajada de fogo Mas fora isso Eu acho que ele perdeu Ele tá demorando muito O que será que ele tá pensando Tanto com essa carta Não tem mágica O que essa carta Eu posso fazer Ele pode dar o O ataque de chamas Lá e limpar meu campo Ou ele pode deixar Eu ir pro rank 7 Vamos ver É muita sorte Se no top deck Ele tirar uma carta Que vai limpar meu campo Sério É muita sorte Ou muito azar meu né Eu honestamente Não sei o que esperar Dessa carta que ele tem na mão Não Deve ser um minion forte Com algum efeito legal Fora isso Ele não Caralho Vamos aí meu amigo Vou ameaçar Caralho Que cuzão Sério Ele vai esperar o último segundo Pra fazer Ou ele tá me trollando Ou ele Ou ele tá rezando Pra minha conexão cair É o único jeito dele vencer Ah entregou Entregou amigão Vamos fazer assim ó Um 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 Dois Um Não vou dar a penúltima com ele E a última Com o meu recruta Punho de prata Jovens Vencemos Rank 7 Senhores Vitórias em série Duas estrelinhas no rank 7 Que já garantem um pouquinho De rank pra mim Vem rank 5 Caralho Melhorei o meu tesouro Já estamos no tesouro Ogrumago Essa temporada Mano do céu Estou confiante Essa temporada Algo me diz Algo me diz Senhores Que é nessa que eu vou pegar O meu tão almejado Lendário Lendário No headstone Já pensou galera Meu Deus Meu Deus Eu vou chegar com um deck Dessa vez no lendário E aí esse meu deck Vai ser o meu primeiro deck Xodózinho Intocável E aí eu vou criar Um segundo deck Provavelmente pro mês que vem E aí eu no mês que vem Porque o ideal Pra você começar A entrar no competitivo É você ter três bons decks Gul'dan Simbora Minha alma será sua Ok É um bruxo Eu já ia sair com uma guardiã Com uma redenção Com uma bênção E com um azul crinatron Eu não vou mexer na minha mão Eu tenho como me fortalecer Eu tenho uma curva de mana bacana Eu tenho a moeda A moeda Digas de passagem Que vai me fazer descer A redenção E o azul crinatron Na segunda rodada Isso quer dizer Que eu posso tunar Minha guardiã E colocar um azul crinatron Com uma redenção Ou seja Eu vou deixar minha guardiã Forte e segura Pra continuar o meu ataque Se for um handlock Eu acho que eu tenho Uma certa vantagem Em cima dele Que é uma parada Que eu tô ligado Do handlock E se a gente vencer A gente vai deixar ali Na boquinha Do rank 6 Galera Sim Eu tô chegando Na elite Do Hearthstone E vocês acompanharam Cada etapa Cada dia Cada jogo É muito legal Isso Sério O amigão ali Tá na dúvida Do que que ele vai Ele me ligou Tudo A chance dele ter Uma coisa boa na mão É bem baixa Ele me ligou Oficialmente tudo Vamos ver o que ele vai fazer Se ele não descer nada É porque a mesma Muligada dele Eu acho que não Não rendeu muita coisa O que eu posso esperar De um handlock Agora Não sei o que esperar De uma primeira rodada De um handlock Não sei mesmo Enfim Vamos ver o que vai acontecer Né Então amigo Você pode jogar Assim Eu não ligo Ele demorou Pra me ligar Ele tá demorando Pra jogar O cara tá demorando Sempre que possível Ele enrola Né Temos um Temos um enrolão Adoro Quando eu pego O jogador assim De abrete Sempre de abrete É verdade Isso mata um pouco Meus planos Na real Ah nem tanto Porque a redenção Ah não Mas olha Eu vou ter que fazer Uma chamada Entre o Azucrinatron É meio maluco Fazer isso Mas Se ele não matar O Azucrinatron Agora Eu desço A mina E a redenção E aí eu garanto A proteção Da mina Que eu quero No final das contas Eu mato O bicho dele Aqui é um rastejante Ele vai bater Pra tirar o meu escudo Ele tem que Ah não bateu Ele não bateu Cara nunca deixa Nunca deixa o seu adversário Crescer assim Nunca é uma boa ideia Por mais que você queira Manter o seu jogo Intacto Mano Nunca é uma boa ideia Porque agora eu equipei ela E eu tenho a opção De bater E eu vou bater na cara Porque ele vai ter que bater Quatro vezes Mas Ele vai bater aqui Pra tirar o escudo E não vai morrer Ele vai bater aqui Pra matar E o Azucrinatron Vai voltar E eu tenho um Contrição na mão Ou seja Eu vou tornar mais Essa mina Eu vou criar nele A necessidade De limpar o meu campo Além do que Eu vou estar aqui Também com o escudo divino E mano Tá tranquilo O jogo pra mim Eu acho que eu tive Um L-game melhor Eu tenho medo Do que ele pode vir Na mão Porque Pode ser um zoom E aí é um pouco Preocupante Eu sei amigo Você pensa bastante Né Temos um amigo Pensador Galera Aliás Outra dica Que eu vi ontem De um De um cara Que chama Vina Eu não conheço ele Mas mandaram um vídeo É um cara que manda muito No Hearthstone Se não me engano Ele é lendário também E uma das dicas Que ele dá É pra você aproveitar O turno adversário Pra pensar O seu turno É pra você agir Mas o turno do seu adversário É pra você pensar Então tem gente Que no turno adversário Vai pra outro lugar Vai pro Facebook Sabe Deixa o cara ali jogando E é uma péssima ideia O ideal é quando ele tá jogando Você imaginar todas as possibilidades De jogada que ele pode fazer Inclusive Como eu imaginei Ele vai bater Como eu falei Com o rastejante E vai matar com o Diabrete E aí o Azul Que na Tron Vai voltar Ah, ele colocou um emissário do caos Não foi uma má ideia também Olha, ele colocou um lobo também Não foi uma má ideia Ele jogou bem Jogou bem pra caramba Só que aí vem Como eu falei A minha redenção E me salva Eu vou ter agora O mini robô em campo Eu vou ter a Contrição Vai me turnar mais ainda Então eu vou conseguir Dar uma porrada boa aqui Eu preciso matar Esse bicho bem rápido Mais rápido até Do que eu preciso matar Os outros bichos dele Ele agora vai bater Quatro aqui Dois aqui E vai bater Não, ele vai bater Dois aqui Dois aqui E vai E vai tentar matar A minha minazinha É isso que ele vai fazer Então deixa eu dizer O mini robô Eu vou dar esse um De dano aqui A real é que eu não vou ter Como salvar minha Guardiã dos Segredos Nessa rodada, né Bater aqui A pior das ideias Porque ele tem Último suspiro Ele vai ter Dois ataques Eu vou realmente Matar esse bicho Ele vai ter que sacrificar O lobo edion Do alfa dele Para matar A minha guardiã Dos segredos O que ele vai fazer Agora vai ser isso Ele vai bater Com o rastejante Aqui E vai virar dois Ele vai bater Com o lobo aqui E vai sacrificar O lobo dele Ou será que ele vai Bater na minha cara E deixar ela viva O que é um erro Dele também E que é um erro Bem óbvio Para ele se fazer Na real É bem provável Que ele faça E aí eu vou ter Tanta benção Para colocar no meu Robozinho E deixar esse bicho Muito forte Quanto o retalhador Para descer Bom Então a princípio Vamos ver se ele vai Matar a minha guardiã Ou se ele vai Bater na minha cara Para tentar deixar A aranha dele forte É burrice Burrice Mas nunca se sabe Ele vai jogar Uma magia Hum Que magia que é essa Sabe que ele vai Queimar uma magia Para matar essa mina Hum Sabia que não era Uma boa ideia Moço Percebi Você pensa muito Amigo Pensa pra caralho Não é possível Sempre que esse lá Cabe receber dano Opa Foi bem isso aqui 3 barra 4 Viram 3 barra 1 E ele sacrificou O lobo dele Como já era imaginável Ok Hum Eu tenho o Vingar Que é interessante E eu não preciso Tunar o meu robô Mas se eu tunar o meu robô Ele vai ficar tão preocupado Mas ele tem uma carta Para usar em mim Então talvez Tunar uma criatura Não seja a melhor das ideias Pelo menos não neste momento Ele vai invocar um diabrete Se eu fizer isso aqui Então eu vou realmente Eu vou botar preocupação Na cabeça dele Quanto mais vida eu tirar dele Menos carta ele vai comprar Vamos ver que carta Que ele tem na mão Talvez ele tenha aquela carta De destruir um lá Que é o inimigo E recuperar 3 de vida O que vai ser uma dor de cabeça Que na real Eu não queria ter Porque aí ele vai limpar Meu campo E aí ele vai mandar Benzão nessa jogada E eu tô sempre aí De vir uma Daquela Daquele consagração Lá Daquele Purificar Sei lá Eu sempre esqueço o nome Daquela porra Daquela carta Que vai ajudar Em todo mundo Beleza Derrubou meu escudo Vai tornar um bicho dele Que vai se sacrificar Na próxima Beleza E vai matar o meu bicho Dá 4x4 Ele morre Ele volta Um diabrete Merda Filha da puta Fez bem Fez bem pra caralho Jogou bonito Tem um problema Tem um problema Tem um problema Tem um problema Gravíssimo Ok Eu vou descer Ela E vou descer O Vingar A gente vai Se rilar E matar Tanto faz Tanto faz Eu vou descer Na mesma merda Tá Por que que eu fiz Isso Porque eu tenho Vingar Antes de eu descer O meu retalhador Eu tenho que descer Eu tenho que descer Um monstro Com o meu retalhador Nem que seja Um recruta punho de prata Porque aí, eu turno o meu Qualquer um dos dois que morrer E o retalhador, na hora que morrer, ele traz outro Outro lacaio Eu tô... Eu tava ganhando, até agora Agora ele tá bem na vantagem Ele tem uma carta a mais Ele tem mais bana E ele tem monstros em campo Criaturas em campo que eu não tenho Sério, velho? Caralho, coisa chata Bom, vou dar um hit só Ah, não vou nem conseguir matar ele Pariu Ahn, tá Beleza, era o que eu precisava Não, na real Não é exatamente o que eu precisava Mas é algo bom, ainda assim A gente desce os dois, a gente bate aqui Certo Não tem muita opção Vou limpar o campo dele logo Me releito, tô com 24 Se ele bater na minha cara é um erro Se ele bater nos meus minions Ele provavelmente... Puta que pariu, pera aí, eu monta o meu Eu já respondo, mano É só ter problema de gravar E o que ele vai fazer? Ele vai provavelmente bater com ele nela E aí ela vai tunar ele E aí ele vai bater na minha cara Ele não vai... Ele não vai conseguir fazer esse dano Vamos ver Ele tem uma carta pra usar no minion, meu Que ele tá guardando, assim, ó Bom, eu sabia que ele ia fazer isso Porque ele vai invocar um diabrete nessa brincadeira E aí eu vou ativar o meu vingar De certa maneira é bom pra mim também Um 3 barra 2 nesse robô aqui É bem chato Eu vou deixar ele bem sem vida Aí ele vai usar a carta que ele tem Um ovo Ele limpou a mão Ah, não! Bosta! Bosta Depois de lançar um feitiço Caldinho de dano a todos os lacais Ah, não adianta nada Eu não posso matar o ovo dele Ele não tem como matar o ovo dele Bom, aqui eu não tenho muito o que fazer Eu posso Bater ali Bater ali Não Basta aqui E chama você Ahn Ok Eu vou Matar este Eu vou fazer essa troca? Não Posso fazer essa troca Mas ele vai ter um segundo diabrete Eu não quero esses diabrete bosta em campo Vamos deixar ele decidir Quem que ele quer sacrificar no meu No meu piromante Fodeu, mano Fodeu Perdi, galera Perdi mesmo São pouquíssimas minhas chances de virar Um com carta que vem Que me faz 3, 4, 5 Ele dá 5 na minha cara Eu posso dar 9 agora E galera Eu posso quase ganhar Eu acho que eu vou fazer isso Eu acho que eu vou bater na cara dele Eu vou focar na cara Deixa Ele vai ter que limpar meu campo Eu tô dando mais dano Então o que ele vai fazer? Provavelmente ele vai pegar todos os minions dele agora 5, 6 E vai bater no meu kabum Aí ó Fez bem Fez bem Ele vai agora trazer um nerubiano Ele jogou melhor que eu Eu não esperava que ele pudesse ter um lobo na mão Ele lançou o malabarista na hora errada Ah não Mas é que ele comprou o malabarista agora Ele vai tirar o meu escudo divino E ele vai tentar dar facada O que ele vai tentar fazer? Ele deveria bater no meu kabum Velho É bem estranha essa decisão dele Ele vai sacrificar mais um bicho Tá certo Ele sacrificou os arredores Vai bater ali Vai sacrificar E vai jogar uma bomba em alguém Boa Já matei a porra do bichinho dele Ok Ele bateu ali Já vou outra bomba Matei o nerubiano dele Beleza Eu tô com um 7-7 em campo Eu vou ficar por um hit de ganhar dele É isso Três Seis Nove Calma Eu não posso colocar Ele vai ter que sacrificar 5 Eu posso ficar com 7-7 E um 5-5 Ele vai ter Ele tem como ganhar Não tem 2 Ele tem como dar 2 5 Mais 6 Ele tem como dar 11 de dano E eu vou ter um de 7 E um de 5 Eu vou ter Eu vou ter como ganhar Eu vou ter que fazer isso Eu vou ter que arriscar Apresentando-me para o serviço Não, eu fiz esse conto errado Eu tinha que ter matado esse lobo dele Ele tem como me dar muito dano Ele tem como... Ele não tem só como limpar meu campo Ele precisa limpar meu campo Ele vai ter que sacrificar tudo que ele tem Então ele vai ter que bater 3 aqui Aí vai ter que vir o outro bater 4 aqui Aí vai ter que vir o outro matar aqui Ele vai ter que limpar o campo dele Só que ele tem 2 cartas na mão E eu não tenho nada Se ele deixar algum bicho meu vivo Eu ganho Se ele for esperto Ele vai batendo do lado do lobo aqui Então esse cara bate com 3 aqui Aí esse cara bate com 4 aqui E aí ele desce monstro E tenta dar facada Seria a melhor jogada para ele Vamos ver Como eu falei Beleza, ele sacrificou Veio um diabrete que não Ah, o diabrete me salvou Puto, o diabrete me salvou, mano O diabrete me salvou Nossa, o diabrete me salvou muito Muito Meu Deus O que será que ele comprou? Ele está no top deck também Ganhei Não, filho da puta Eu esqueci que o porra do bicho Ah, não Não, eu perdi Não, eu cheguei tão perto de ganhar Ai, que merda Eu perco bem agora Puta, se viesse uma vera prateada Calma, ele não tem como dar 17 de dano Tem? 2, 4 6 10, 12 Ele tem como dar 12 Eu vou ter uma rodada Para vir uma porra de uma defensora Vera prateada Fuck Cadê? Quem que ele vai descer? Se for a ser uma porra daquele monarca Filha da puta Que dá sim Ah Não, caralho Puta que pariu É brincadeira, velho Ah, eu perdi no top deck Tio Ah, ele vai bater com qualquer bicho aqui Se ele bater com esse Ele vai morrer Vai me dar 2 na vida E ele ganhou Eu não acredito que eu perdi Jovens Caralho Olha, eu quero dicas de vocês Eu aprendo muito com os comentários de vocês Então deixem comentários aí Quando que Se eu pudesse Se tinha algum jeito de eu ganhar essa partida Alguma rodada que eu podia ter agido diferente Talvez no early game Talvez não deixar esse lobo Eu não devia ter deixado esse lobo em campo Eu devia ter matado esse lobo Eu acho que esse foi o meu erro na real Olha, foi isso que eu imaginei O gnome bateu Vai me dar 2 de vida Vai me dar 3 e ganhou Tá, eu quero saber o que eu errei Me ajudem Deixem aí nos comentários Mas tudo bem Tamo no rank 7 Já foi um bom vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por ter assistido até aqui Espero vocês na próxima Um abraço do Patifa Tá lá E valeu